Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, estou aqui pra vocês mais uma gameplay aqui da nossa série base Então se você está animado, deixa já um like aí embaixo do vídeo pra não esquecer que me ajuda muito E bora lá né gente, vamos começar aqui a jogar e a nossa meta, 10 mil inscritos até julho Então me ajudem muito compartilhando e bora lá Eu tenho que gravar rápido porque o sol está saindo, então vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Não, mentira gente, eu tenho que gravar rápido mesmo porque eu estou gravando agora com a luz do sol Vocês podem ver que eu virei aqui minhas mesas, fiz umas coisas muito loucas aqui Mas vamos lá, é isso que importa O episódio de hoje eu quero crescer a Mariana e visitar os pais, que elas fazem tempo que elas não visitam os pais Então a gente vai crescer aqui a Mariana, não vamos perder tempo Então vamos aqui crescer a Mariana, ó, mais escolhas, envelhecer a Mari E eu também quero que o Murilo venha aqui pra cima Pô, eu quero que o Murilo veja isso né, então bora lá Eu vou mandar a Chloe também subir né, porque não Vamos todo mundo aqui subir e daí todo mundo vai visitar os pais juntos Ok, vamos crescer, vamos crescer ela Ó, vamos envelhecer Será como a Mariana vai ficar hein? Mariana está se tornando uma criança hoje Uhul, tá, eu quero que a Mariana seja uma borboletinha social Tá, e, meu Deus, a bateria da câmera está acabando, eu tenho que correr E eu quero que ela seja, hum, criativa, relaxada, engajada, maldosa, insana, glutona, geek Ela, hum, ela vai ser solitária, preguiçosa Amante da música Hum, genial Ela botou ela pra ser alegre, ela vai ser uma criança feliz, tá E agora a gente vai arrumar ela Então eu vou acelerar né, vou passar em forma acelerada como eu sempre faço E a gente vai arrumar ela Então galera, voltamos aqui Vocês viram que eu arrumei a Mariana né E eu achei que ela ficou muito bonitinha Sério, ficou muito legal, olha que bonitinha que ela é E eu resolvi não trazer eles na casa da mãe Porque eles trabalham de tarde, os pais trabalham de tarde né Então eu resolvi trazer eles no spa Vou botar todo mundo aqui pra relaxar no spa Eles precisam né E no próximo episódio talvez ou a gente se mude de casa Ou a gente faz o casamento da Alice com o Murilo E vocês, todo mundo falou pra Eu jogar com todo mundo junto, com a família inteira junta Então eu não vou separar eles não tá Vou fazer uma casa pra todo mundo Enfim, vamos aqui aproveitar o spa né Eu vou botar a Mariana pra vir aqui nadar voltas Vou botar a Chloe também pra vir nadar voltas eu acho Ó, Chloe vem nadar voltas animadas Daí o que mais Ó, tem sauna aqui, tem massagem, eu quero massagem aqui ó Ih, tomara que essa mulher não morra, ela é velhinha Vou botar a Janete A Alice vai fazer massagem nos pés com a Janete Vamos lá Alice, vem aqui fazer uma massagem nos pés Ó, ela vai fazer E aí E daí eu quero botar o... Ih, a Alice não vai fazer não hein Vou botar o Murilo pra ver aqui receber uma massagem nas mãos da Sandra Ok, ele vai receber uma massagem nas mãos da Sandra E daí A Alice Vai receber uma massagem nos pés Da Janete Então vamos lá, vamos esperar Agora sim ele vai receber Ó, eles estão aqui no spa Ó, a Alice chegou já Eles vão aqui ter um dia pra relaxar né Faz tempo que a gente não vem nos spas mesmo Então vamos lá Ó, a Alice vai sentar ali pra receber a massagem também Ó, ó que legal Todo mundo aqui no spa A Alice ali relaxando O Murilo recebendo sua massagem na mão Cadê o Mike? O Mike tá aqui Mike, você pode fazer alguma coisa também Sei lá, tem alguma massagem aqui em cima? Ah, tem ó Vem aqui Ih, tem bastante doze aqui pra fazer as massagens né Receber uma massagem Aromaterapia Uma massagem esportiva Da Luna Pronto, vem receber uma massagem da Luna Deixa eu arrumar aqui vocês Câmera Então o Mike vai ali receber uma massagem da Luna E a gente vai ter um dia mais relaxante né Porque amanhã Ih, tem um cara aqui pelado Porque amanhã a gente vai, né Fazer o casamento Ou alguma coisa do tipo A Chloe tá fazendo o que? A Chloe não tá fazendo nada Chloe, você também Ó, a Alice terminou a massagem Eu vou mandar então Eles vêm aqui na sala Vem relaxar Vem relaxar Eu vou mandar a Alice também Vim relaxar aqui na sala Vamos todos relaxar aqui O Mike O Murilo O que o Murilo vai fazer? O Murilo eu vou mandar ele relaxar também O Mike O Mike tá aqui na massagem Ó o Mike Mike Só na massagem Ih, tem uma parede aqui na frente Pera, deixa eu ver aqui Eu gosto, né Como vocês sabem de Ó, o Mike tá aqui na massagem Tá aqui aproveitando o dia na massagem, né E a gente tem que também Andar um pouco, né Com ele e com a Chloe A gente também tem que fazer o casamento deles Não podemos esquecer E eu não sei porque Eles não tão aparecendo aqui embaixo pra mim Eles meio que bugaram A Jade Parabéns pelo novo membro da família Ok Ó, tá todo mundo aqui na sauna Relaxando A Alice tá aqui Alice, conversa aqui com o seu namorado O Murilo Vamos alegrar o dia do Murilo Vamos Convidar pra passar a noite Romântica Ela vai Mais escolhas Elogiar a aparência E vamos lá Eles tão aqui aproveitando E nossa A Mariana tá aqui também Eu não sabia que criança podia entrar na sauna Mas ó Já tá 7 horas da noite Eles tão aqui terminando de relaxar Ó, o Mike tá na massagem ainda O Mike acabou de sair da massagem Eu acredito que o Mike esteja relaxado agora Vamos mandar o Mike Tomar um banho de lama Vamos lá, Mike Tomar um banho de lama aqui Eu espero que ele não se incomode Ah, tá Ele não pode entrar num banheiro com outro cara Tá, então Tem outro banheiro aqui? Não tem, né Vou mandar ele pegar uma bebida, então Bebe aqui Bebe A Mariana tá lá na sauna Todo mundo aqui na sauna Mas eu vou mandar eles pra casa Porque já tá ficando meio que tarde, né Já são 7 horas da noite Então é bom eles ir pra casa Tá, voltamos aqui Tá todo mundo aqui de toalha Olha que engraçado Achei engraçado Eu vou fazer a Alice Chamar a mãe e o pai Pra vir pra cá Eu conheci, né A Mariana Então cadê a mãe e o pai aqui? A Marina Vamos lá Convidar para a aula de atual E depois ela vai convidar o Fernando Para a aula de atual E vamos aqui acelerar o tempo Eu só não sei se eu devolvi a autonomia deles Autonomia total Tá, devolvi Convida aí Marina já está aqui Gente Eu soube que você está noivando Oh, mãe deu parabéns pelo noivado E o Fernando vai chegar logo Mas disse que a Marina já está aqui Precisa ir agora Como assim precisa ir agora? Pera, chama a Marina de novo Não dá pra chamar ela Onde é que ela está? Ah, ela está aqui Não, não vai embora não Vamos alegrar o dia Alegre o dia Aí, ela parou Não, volte Não, Marina, volte Ok, sei lá o que aconteceu com ela Mas o Fernando veio Será, pelo menos Será que o Fernando veio, gente? Nem o Fernando veio Nem o Fernando veio Poxa, ninguém veio ver a filha A filha da Alice A Mariana Mas tá bom A Mariana está de toalha ainda Ela precisa ir no banheiro Então eu vou mandar ela vir aqui no banheiro Ó, vem aqui usar o banheiro E a gente vai ter que se desapegar dessa casa Porque eu vou ter que construir outra Mas eu acho que eu vou ter que construir outra menor Eu acho que fica mais aconchegante, né? Não sei, o que vocês acham? Ó, ela tá aqui conversando com a... Ih, a Chloe não deu muita bola não, hein? Ela vai no banheiro Cadê os guris? O Mike tá dormindo O Murilo tá dormindo Nossa, tá todo mundo dormindo, sério? O Murilo não trabalha, né? Mas a Alice trabalha escritora Então eu vou botar a Alice Ela tem que ler livros Ler livros, tarefa diária Onde é que tem aqui uma... A gente tem uma estante de livro, né? Pelo amor de Deus A gente precisa ter uma estante de livro Aqui Ué, a gente não fez escritório? Eu pensei que a gente tinha um escritório Essa casa aqui é grande Ela só aparenta ser grande, né? Porque de grande ela não tem nada Hum... Gente, a gente não tem Eu tenho que comprar uma estante Pera, eu vou comprar aqui uma estante Pra Alice ler livros Porque ela precisa ler, né? Então deixa eu comprar aqui uma estante Aqui Uma estante de livros que a gente precisa Ó, pequenininha Vou deixar até aqui no quarto da Chloe É provisório mesmo, né? A gente já vai se mudar Então vamos lá, ó Alice, vem aqui ler Ela vai ler Cristo do Galpão Pode ser, vamos lá Vamos ler a Alice Porque a gente precisa focar também Ó, a Alice é blogueira A gente precisa focar na carreira da Alice, né? A Alice tem que ter uma carreira de sucesso Então ela tá bem... Tô ligando pra quem? Tô ligando pro Mike Não, não vou postar Dá pra festa agora Ó, a Alice tá lendo A Alice é leitora A Alice tá lendo aqui Lê aí, Alice Mas é isso, galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Foi um episódio mais curtinho assim Mas no próximo Vamos ter o casamento Ou a mudança Eu não sei Mas se gostou Dá um joinha Comenta o que você já sabe da Mariana Se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra todo mundo Um beijão E eu fui! E eu fui! E eu fui!